Olá pessoal bem-vindo e bem-vinda ao canal Amufi Infra e também bem-vindos e bem-vindas ao canal Amu Invest e também ao canal Amufiagro por enquanto os vídeos de FII Infra estão sendo postados nos outros canais Amu Invest Amufiagro mas em determinado momento os vídeos serão postados somente aqui no canal Amufi Infra inclusive se você tiver assistindo pelos outros canais por favor vá até o canal Amufi Infra e se inscreva para ajudar a gente no nosso crescimento e aí o BDIF11 é um fundo de infraestrutura ele vale a pena venha saber bom então pessoal aqui a gente tá dentro de algumas informações é o que que eu fiquei relutante um tempo atrás de trazer informações sobre fundos de infraestrutura inicialmente havia alguns detalhes que eu não tinha um certo conhecimento e outra demanda dificuldade é que ao contrário dos fundos imobiliários e aí os fiagros já se já surgiram na mesma no mesmo na mesma atuada os fundos de infraestrutura é muito difícil você achar informações por vezes é difícil você conseguir informações até da própria gestora então é as informações são um pouco mais reduzidas o meu objetivo com os vídeos de infra é mais ser informacional do que realmente estudar mais a fundo é para vocês descobrirem que existe também outras classes de ativos para investimento então aqui ó só alguns detalhes a respeito desse fundo ele é da BTG ele é um fique infra ele é fi infra o pagamento dele é mensal ele anuncia o seu pagamento no dia 10 e ele paga no dia 16 o décimo dia útil e décimo sexto dia útil a taxa se você olha somente para essa taxa é uma taxa barata né 0,75 e eu me surpreendi negativamente em relação a DRE do fundo né no final do vídeo a gente vai ver sobre isso ele cobra 20 por cento de performance se ele bater o imã B mais dois ele é gestão ativa aqui vão detalhe ele é para investidores qualificados apesar dessa trava algumas pessoas conseguem comprar mesmo sendo investidor entre aspas né o investidor em geral atualmente ele tem quatro milhões e oitocentos mil cotas eu acho que esse número tá defasado a gente vai ver isso inclusive lá dentro da DRE tá então eu acho que você que tá tá defasado e ele teve início em fevereiro de 2021 e aqui a gente vê as cotações do fundo atualmente tá na cotação de 8460 mas teve como mínimo de 83 e máxima de quase 100 reais uma certa dificuldade que eu tenho encontrado nos finfras é porque é difícil você achar o valor patrimonial do fundo essa informação não é muito fácil ser encontrado a gente vai ver somente as movimentações do fundo no último ano então lá em abril de 2021 esse fundo tava sendo negociado na faixa de 104 reais lá em dezembro de 2021 dezembro foi um período ruim para fundos mobiliários ações e com os finfras aparentemente eles também sofreram um período mesmo a queda ele saiu de 104 na época caiu para patamar de mais ou menos 90 reais o fundo esboça uma recuperação mas o que que a gente tem que lembrar tá gente do meio do ano para frente começou a acontecer deflação tá isso impactou também os finfras principalmente que a maioria dos finfras são indexados a IPCA então depois dos 90 o fundo se recupera fica ali nos 95 a tem uma pequena queda e aí chega a ser negociado durante o período lateralizado aqui ó nessa faixa de 95 reais e aí é mais para o final do ano mais ou menos a partir do mês 10 o fundo começa a sua queda novamente entre novembro e dezembro de 22 é outra queda que acontece também lá nos fundos mobiliários e esse fundo atinge aí um patamar de 85 reais eles bossam recuperação de novo a 90 mas agora recente no dia 15 de fevereiro o fundo atinge as suas mínimas de 8306 e na data que eu gravo vídeo tá nessa faixa de 84 reais bom então pessoal é antes de continuar vendo mais a respeito desse fi infra eu trago aqui algumas formas de apoio gratuito ao nosso trabalho você gosta do que a gente faz considere se inscrever comentar compartilhar deixar o like ativar o sino tudo isso são formas de apoio gratuito mas que para a gente faz muita diferença comenta para nós você já investe algum fi infra você tem algum no seu portfólio e se sim você entende sobre o fundo você conhece o portfólio do fundo e esse fundo aqui você já tinha ouvido falar você teria cotas dele no seu portfólio comenta para nosso seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal eu tenho dois canais novos né dois canais secundários o canal do canal Amu dicas a gente tá tentando chegar a mil inscritos para monetizar o canal e o canal no fim foi estou muito satisfeito com o crescimento dele está crescendo bem na mil mil de opinião já chegamos a 70 inscritos e o nosso objetivo também é chegar a mil inscritos então considere se inscrever nesses canais ativar o sino nele já que ajuda muito e considere nas outras plataformas e seguir os nossos canais nossos quatro canais estão nessas outras plataformas e antes a gente continuar eu gostaria gostaria de agradecer imensamente ao adevan ele é uma pessoa que sempre faz contribuições para os nossos canais é contribuições financeiras ele doou um super sticker aí de cinco reais uma doação e ele falou amor é já me inscrevi lá no amor Pinfra estou ele faz parte de todos os canais nós só estudando para escolher um desses para me posicionar já vou te pedir a análise de dois ó do bdif que é o que eu tô fazendo agora e do cadife E aí o que que acontece eu estou gravando os vídeos com uma semana de tempo de antecedência até um pouco mais então esse vídeo agora um ou dois dias depois que eu estou gravando vai sair o vídeo lá no canal do cadife nas quartas-feiras estão saindo vídeos aqui desse canal que infra e esse vídeo aqui só vai sair na outra quarta-feira então a mas como já estava programado né o sorte esse aqui eu já tinha feito e foi um dos que ele queria então cadife já tava pronto e como ele pediu estou fazendo o bdif para atender o pedido dele e aqui a gente vê as entregas do fundo como eu disse esse é um fundo que ele está totalmente é assim ele é muito influenciado pelo IPCA o que que a gente observa no ano passado em março um real abril um real aí o maio junho julho agosto que que aconteceu nesses meses aqui ó aconteceu um aumento da inflação em alguns períodos aqui que foi lá nas alturas só que depois para frente acontece um a deflação e aí começa a diminuir as receitas do fundo também é um e cinquenta é um e trinta e cinco real e um real então dia 14 de fevereiro ele pagou no dia 23 de fevereiro a quantia de um real e aqui a gente já tá dentro do relatório gerencial e eu não trouxe todo o comentário do gestor mas trouxe uma parte dele então ele fala referente às expectativas macroeconômicas o relatório Fox apontou uma expectativa de inflação de 5.8 para 2003 e antes era 5.3 ou seja a está com a previsão de aumento de inflação acima das expectativas e para 2024 eles acreditam que é de 3 vai subir para 3,9 e antes previu 3.7 eles acreditam que a selic segue tendência de alta em 2023 então eles esperavam que a selic seria 12 25 mas agora eles esperam que vai ser 12 e meio até o final do ano né e a um mês você vê como que vem subindo em um mês eles esperavam que era 12 e 25 subiu para 12 50 em dois meses achavam que era 11 75 então eles pensavam que eram 75 reajustou para 12 25 e agora para 12 50 agora ele fala aqui ó no mercado de crédito tivemos eventos relevantes envolvendo grandes companhias listadas as americanas e light e merecem comentários específicos antes disso no entanto é importante ressaltar que o fundo não tinha e nunca teve exposição a esses nomes eles portanto não foi afetado por essas duas empresas quanto a americanas o caso derivou de uma série de consistências contábeis os balanços é que não registrou corretamente os empréstimos de risco especialmente isso causou muita surpresa no mercado porque especialmente por tratar de uma companhia que tinha perfil triple e de crédito e afetou grande maioria dos fundos corporativos de crédito continuando ele fala apesar de não afetar diretamente os fundos de infraestrutura a piora é generalizado do humor do mercado passe sentir nas marcações ao mercado quanto a light as dificuldades da companhia eram conhecidas pelo mercado não são dois padrões diferentes americanas ninguém esperava isso de delas e aí surge uma bomba já light ela já vem com dificuldade financeira já algum tempo sendo a principal dúvida qual seria a posição do anel referente à renovação da concessão o entendimento é que nos modos atuais a concessão não é sustentável o que vem sendo indicado direto e indiretamente pelos desenvolvimentos e manifestações da empresa nos últimos trimestres e eles continuam no momento é difícil estimar qual será o desfecho da companhia devido a esse imprevisível risco regulatório cuja definição deve acontecer até o final do primeiro semestre 2023 então poxa se ela não conseguir a renovação da concessão pode ser praticamente né falência para empresa aí os eventos os eventos citados mais acima trouxeram instabilidade ao mercado forçando gestores ajustarem seus portfólios e se prepararem para eventuais resgates bom então pessoal antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fim infra agora eu trago formas de apoio financeiro ao nosso trabalho você gosta do que a gente faz considere fazer uma doação para o pico do canal de qualquer valor a mu investe arroba gmail.com considera também se tornar membro dos nossos canais a mufiagra mu investe esses dois canais nós temos clube de membros ele é baratinho ele custa a partir de 10 centavos por dia 2,99 por mês além de nos ajudar imensamente vocês ainda tem vários benefícios exclusivos para os membros por exemplo esse vídeo ele é lançado antecipadamente para os membros dos canais a mu investe a mufiagra para o público em geral ele é lançado na quarta e aí só depois que o público em geral vê nos outros canais os membros também tem acesso antecipado a vídeos participa do grupo fechado do telegram e quando pede um vídeo né ele tem preferência aqui no canal para pedir vídeo e aí eu trago mais uma forma de apoio financeiro eu criei um e-book é introdução aos fundos imobiliários eu já estou em fase de confecção já está na metade tá já em breve vou terminar um sobre fundos fiagros e já vou começar logo depois um sobre fim infra também vou fazer um e-book sobre fim infra esse e-book aqui sobre fundos imobiliários e ele é barato acessível linguagem simples de entendimento eu acredito que pode ajudar muito investidor iniciante e até mesmo quem tem uma certa bagagem olha o que que eu abordo dentro desse nosso de seu e-book e que é um fundo imobiliário porque investir como comprar tipos de fundo imobiliário quais são os indicadores básicos porque que eu devo investir como que eu monto uma carteira diversificada não são várias informações que pode ajudar muito investidor na sua trajetória aí então se você quiser comprar o e-book para ajudar isso vai nos ajudar imensamente eu vou ficar imensamente grato e como eu disse ele é barato né acessível e até o final do mês com o cupom AMU10 você ainda tem 10 por cento de desconto então se você já tem bagagem considere comprar para presentear um amigo parente ou até mesmo comprar para ajudar o canal porque o valor como eu disse é bem baratinho e para membros me chama no privado que eu concedo um desconto ainda maior aí para os membros e agora a gente continua vendo mais aqui a respeito do relatório os relatórios não são tanto aprofundados assim aquele fala que o BTG é pacto ao dívida infra fique aqui ó é um fundo que busca valorização das suas cotas por meio de investimentos em instrumentos de dívida voltado para o setor de infraestrutura preponderantemente debêntures incentivadas como é acredito que as pessoas muitas pessoas não saibam mais ou menos como é que funciona geralmente eu tô abordando isso nos vídeos você já conhece beleza mas tem muita gente que a gente não conhece então o que que é basicamente uma estrutura de um FII fundo de investimento imobiliário como o nome já disse ele é do setor imobiliário então ele investe em imóveis ou ele investe em dívidas do setor imobiliário e quais são as dívidas do setor imobiliário a os FIIs eles investem em Cris L6 e muitas outras opções então certificado de recebível imobiliário letras de crédito imobiliário então isso aqui ó são dívidas são dívidas do setor imobiliário então agora recentemente a gente viu que tem uns fiagros ora os fiagros são fundos que investem nas cadeias do agronegócio ele veio com mandato muito mais amplo então os fiagros eles não precisam investir somente no setor agro tudo que faz parte das cadeias do agronegócio podem ser investidos por meio de um fiagro então fiagro ele tem como você investir diretamente nas fazendas você também pode investir nas dívidas do agronegócio e quais são essas dívidas também são crás e também são LCA existem outras tá então são certificados de recebíveis do agronegócio letras de crédito do agronegócio o que que eu tô falando tudo isso gente para vocês entenderem quando ele fala aqui de debêntures não é nada de outro mundo debêntures nada mais são do que dívidas só que agora são só que agora são dívidas dívidas de empresas então uma dívida atrelada ao agronegócio é um cra uma dívida atrelada aos imóveis são Cris e dívidas atreladas a empresas são debêntures e aí existem uma classe de debêntures que se chamam debêntures incentivadas logo essas debêntures elas não pagam imposto de renda então isso aqui é uma grande vantagem quando se investe nessas debêntures tá bom então esse fundo ele tem um patrimônio de 737 milhões ele tá 100 porcento alocado ele possui 21 ativos a média do portfólio aí PCA mais 8 a bem agressivo e aqui é um fundo que assim que bom que ele traz o quanto tá valendo o seu patrimônio então atualmente tá valendo 89 e a gente viu lá que a última negociação dele tá em 84 ou seja tá sendo negociado com ele tá sendo negociado com um pequeno desconto esse gráfico aqui eu não vou trazer agora porque ele se repete mais à frente tá o a gestão trouxe ele meio que duas vezes então vou deixar falar ele aqui na próxima página eu tô aqui aquele mesmo gráfico a empresa tem ó é 23% do seu portfólio alocado em empresas do setor de energia sendo que 16% são empresas geradoras e 7% em empresas do setor de transmissão ele tem 17 porcento em telecomunicações 14 porcento saneamento é iluminação pública a 14 porcento rodovias 13 óleo e gás 12 mobilidade 7 o que que você olha e observa são todos setores de infraestrutura são setores essenciais para um país ficar desenvolvido né eu sei que é bem interessante outro ponto que o fundo destaca são esses riscos de crédito dos seus devedores é a gente bem viu né e a americana tinha triple A de risco de crédito então se o fato está aqui o risco a mais duplo a menos duplo a e duplo a mais não necessariamente está livre de risco mas é um fator que de uma certa forma mostra que os seus devedores tem um ótimo risco de crédito além disso o fundo ele tá alocado em 100 porcento debêntures ou seja dívidas atreladas à empresa e aqui nesse slide ele traz uma tabela que ele chama aqui de precificação e que outras outros gestores chamas que de tabela de sensibilidade como a gente bem viu atualmente com uma cota do fundo está sendo negociado 84 reais é como se você tivesse tendo um prêmio de pca mais nova recentemente eu fiz um vídeo polêmico mas propositalmente polêmico no qual falava preço importa e logo no início do vídeo já dava o meu ponto de vista que para mim preço não importa gente é lógico que preço importa o que eu quero dizer se você faz compras mesmo caras e você continua comprando cara isso não faz diferença para você você não vai fazer somente um aporte na sua vida eu vi algumas pessoas até se justificando dizendo amo mas é porque eu já tenho idade avançada sim mas mesmo você tem idade avançada você continuar comprando comprando em algum momento vai comprar também na fase de baixa entende então para mim o preço não importa nesse sentido agora lógico que não é comprar também a qualquer preço eu tenho que saber se tá num preço acessível não é um preço de entrada mas que eu quero dizer que às vezes as pessoas se preocupam com vírgula poxa para mim o preço teto é 13 e 87 se o se o trem chegar 14 não compra nesse sentido que eu quero dizer que preço não importa mas cara você prefere comprar um ativo a 94 ou 84 lógico que quanto mais barato você compra o ativo melhor vai ser eu tô me explicando agora porque eu nem quis debater isso nos comentários que o objetivo era trazer algo polêmico mesmo era levantar essa essa esse dito que muitas vezes as pessoas acham que o preço é fundamental só que muitas vezes não olhe para preço olhe também para valor sabe se você olhar somente para preço às vezes pode ser induzido a erro aqui eu quis reforçar né as taxas da do fundo ele tem uma taxa é de 0 75 ele cobra 20 por cento de benchmark se ele conseguir bater a média do imã B mais dois aqui a gente vê que o fundo tem uma negociação de 1 milhão e 200 você que é interessante você observar porque você não vê isso aqui sabe é difícil achar essas informações dos sites e o patrimônio do fundo tá em 736 milhões mais uma informação que eu acho primordial é que o fundo possui mais de 16 mil cotistas e por hoje eu acredito que fim para seja uma classe de ativos menos conhecida o fundo possui 16 mil cotistas eu acho isso aqui bem bacana e aqui a gente vê a carteira interna do fundo e isso aqui me chamou atenção muito positivamente muito mesmo a gente vê que o seguinte eu olhando inicialmente não vi sobreposição de devedores aparentemente são todos devedores distintos e a gente vê o seguinte a sete por cento e um outro de sete por cento outro de sete sete seis seis sete nove então o que ele tem maior exposição é a Petro Rio para quem conhece aí ela trabalha com óleo e gás então sim poxa é uma empresa de de bastante gabarito olha as empresas que fazem que a instituição tá financiando né Enalto é muito conhecida BRK né acho que acredito seja conhecida via Brasil conecta Opa conecta que ele tem duplicidade ou então conecta tá com 10 por cento de exposição tá sempre que você olhar um portfólio veja se uma duplicidade dos do dos devedores né mas enfim a gente vê que a grande maioria dos devedores tem um ótima ótimo risco de crédito e a gente vê esses percentuais o que me chamou atenção muito positivamente e aqui é um pouco que me chamou atenção sim achei bem confusa a forma como eles trouxeram né a DRE deles talvez fosse interessante se trouxesse uma DRE assim mas na prática como eles pagaram sabe mas a não tem uma prática como eles pagaram eu fiquei bem confuso e fiquei até tentando olhar olhar para ver se eu entendi como que isso aqui tava sendo gerado mas me gerou bastante confusão porque aqui a gente vê o resultado líquido e aí é eu não sei se esse resultado líquido aqui é em milhões ou em centavos tá para mim não ficou muito muito claro eu acho que em milhões como assim amor não sei se isso aqui ele gerou 5,5 milhões 5.2 milhões isso aqui foi cinco reais e cinquenta cinco reais e vinte eu não sei se é milhões ou centavos não sei muito o ponto me chamou atenção aqui o resultado barra cota o que ele que então sim por isso que eu acho que esses valores aqui em cima são milhões e aqui embaixo é realmente o que o fundo gerou de resultado e aí me chama atenção isso aqui ó ele gerou de resultado de janeiro 11 centavos o resultado cota dezembro menos 15 centavos novembro menos 60 depois 94 87 aqui foi bem alto a 1 e 69 depois ao menos 62 39 centavos 1 e 36 1 17 2 86 e 65 centavos e aí gente você vê que a grande maioria aqui ó abaixo de um 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 assim esses valores que eles excederam acima de um para mim não bate a conta sabe então isso aqui me gerou porque assim a gente viu lá atrás ele chegou a entregar um 75 75 75 para mim a conta não fecha não tá fechando sabe não se para mim ficou bem confuso bem confuso mesmo que que acontece ó ele teve ganho de juros 5,5 aí de novo não sei se é cinco reais cinquenta ou cinco milhões e meio eu acho que é cinco milhões e meio inflação ó quase 5.2 e aí ganho de capital 9.6 eu peraí 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 ele girou tanto que teve um prejuízo de 9,6 milhões peraí ele girou tanto que teve um prejuízo de 11 milhões girou tanto teve um prejuízo de 13 é isso será se for de novo né eu não entendo e para mim do jeito que eu li o relatório não ficou claro para mim tá bom então assim ó eu só vou fazer arredondando para vocês independentemente proporcionalmente tá se esses dois aqui dão mais ou menos 10 e as despesas estão em ponto quatro aqui significaria que seria seria mais ou menos cinco por cento tá de despesas geralmente para mim o máximo que eu me sinto confortável é 15 então mas se for 04 sendo que o resultado final foi 09 aí as despesas estão representando aí quase e cinquenta por cento das receitas do fundo então de novo é lógico que lá no início do vídeo eu mostrei para vocês que é um fundo para profissionais para investidor qualificado né não pode ser que eu seja um Zé Goiaba um pangaré e eu não esteja conseguindo interpretar o relatório mas infelizmente eu não consigo ajudar vocês muito nisso aqui não tá bom para mim foi algo confuso se alguém souber inclusive eu estou sempre aberto a aprender tá gente eu não estou aqui na posição de impor de que eu sou bambambam que eu sou melhor do que todos na verdade eu sou um Zé Goiaba investidor como vocês e eu tento fazer leituras de relatórios para gente né discutir trabalhar a gente né mas eu não tô aqui jamais em posição de que eu sou um sabe chão sabe tudo não ou se alguém quiser me ajudar nos comentários deixa aí que eu vou ficar imensamente grato a e mais uma coisa como eu disse lá atrás estava desatualizado aqui ó ele tem até setembro ele tinha 4,8 é 4 milhões e oitocentas mil cotas e saltou para oito milhões e duzentas então aquela informação lá realmente está desatualizada né bom então pessoal o que eu tinha para trazer a respeito desse fim infra são somente essas informações eu gostaria de reforçar né as formas de apoio financeiro se você puder e quiser considere fazer uma doação para o nosso PIX de qualquer valor isso ajuda isso ajuda muito considere tornar-se membro dos nossos canais e considere adquirir o nosso e-book introdução aos fundos imobiliários o valor é baratinho acessível até o final de março com o cupom AMUDEZ 10% de desconto e se você quiser membros me chamando privado né que vai ter muito desconto se quiser ajudar eu ficar imensamente grato e se você não quiser ou não puder ajudar financeiramente considere ajudar gratuitamente então deixa o like aqui nesse vídeo comenta compartilha se inscreva e ative o sino são formas gratuitas de apoiar nosso trabalho mas faz muita diferença para nós comenta aí para nós você gostou do relatório você gostou desse fim infra você tem esse fim infra você acha que a BTG é uma boa gestora comenta aí para nós eu particularmente não tenho interesse de investir em infras por enquanto mas esse não mesmo se eu fosse qualificado não seria um que eu investiria tá bom eu já trouxe esse é o terceiro filho que eu tô trazendo aqui para o canal todos fi infras que tiverem relatório gerencial vou trazer eu não vou abordar aqui sobre Fipe esse porque esses são exclusivamente para investidores profissionais por enquanto eu não vou abordar sobre Fipe somente sobre FI infras eu é isso não tenho não tenho interesse de ter mas isso não significa que ele seja ruim ou que isso seja indicação de compra para venda uma atenção do ativo considere lá nos nossos canais nesse aqui nesse aqui se você tiver vendo o vídeo pelo fim infra ou você está vendo pelo canal no investe ou pelo canal no Tiago considere nos nossos canais considere nos nossos canais secundários amo dicas amo que infra e se inscrever porque isso ajuda muito nosso objetivo é chegar a mil inscritos considere nas outras plataformas seguir se inscrever porque isso ajuda demais eu só tenho agradecer vocês que apoiam financeiramente nosso nosso trabalho vocês que apoiam gratuitamente nosso trabalho tudo isso ajuda muito me deixa muito satisfeito ao final do vídeo eu vou deixar passando vários slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos fiquem todos com Deus tem um bom dia uma boa tarde uma boa noite e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri